Olá, no Santos Portal você vai saber os detalhes da campanha de multivacinação que começa dia 11 de setembro. Crianças e adolescentes até 14 anos deverão ser vacinados. Na quinta-feira acontece o Disílio Cívico de 7 de setembro na Praia da Aparecida. Veja como vai ficar o trânsito na região. E sábado é dia da criançada se divertir no bom de brincar. Os ingressos começam a ser vendidos nesta terça-feira, dia 5. Um bom início de semana para todos.